Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeozão muito top pra vocês. Tô trazendo aqui Ok Fleck 365. Hoje eu trouxe pra vocês na cor azul bebê. Que tênis top. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, galera. O pessoal que já acompanha os lançamentos da Okle, esse tênis aqui foi lançado nesse ano de 2019. O valor, galera, R$ 599,90. Porém, tem algumas lojas que aumentaram o valor. Tá saindo por R$ 659,90. Bastante gente. Manda mensagem pra mim lá no Instagram perguntando onde comprar, galera. Tem na loja oficial da Overboard. Também eu indico pra vocês o site oficial da Okle. Lojas aí 100% confiáveis, galera. E pra quem quiser ver as outras cores também desse mesmo modelo, galera. Aqui no canal tem muita edição limitada. Tem as cores tradicionais, marrom, preto. Tem as edições aí. Elementes, sneaker. Agora tem a Fleck 365 Presses. Todas aqui no canal. E em breve eu vou estar trazendo mais lançamentos pra vocês. Aproveitando, galera. Já vou convidar você que chegou novo no canal pra se inscrever. Deixar seu like nesse vídeo. E compartilha esse vídeo aqui, pelo menos, com um amigo que curte tênis da marca Okle. Okle, Nike, Mizuna. Aqui no canal eu trago bastante marcas diferentes, certo? Já vamos partir pro review. Ficou muito show. E não se esqueça, galera. Deixe o like, certo? Isso ajuda muito ao crescimento do canal. Até o final do ano, 20 mil inscritos com fé em Deus. Então curte aí que o vídeo ficou muito show. É nóis, galera. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a Fleck 365 Azul Cidatel. Olha que cor linda. Na minha opinião, essa cor aqui da linha da 365 ficou uma das mais bonitas. Vamos começar falando aqui do cabedal. O cabedal desse tênis é couro. Um couro nobre chamado Nobook e algumas partes em malha. Olha a costura desse tênis, galera. Muito bem costurado. Questão de durabilidade. O logo em metal. Mesma coisa dos passadores. Olha a costura. Costura dupla. Essa parte aqui é malha. Fala a verdade se não ficou bonita essa cor, galera. Já deixa aqui nos comentários. Os passadores também em metal. Vem os detalhes aqui na parte de baixo. Tá vendo? Bem legal também. Tem alguns que são lisos. Esse veio detalhado. O cadarço aqui, ele bem resistente. Trançado nesse tom de azul e vem alguns detalhes em cinza em malha, bem resistente. Aqui no puxador vem escrito Oakley em malha. Essa parte é refletível que eu vou mostrar pra vocês. Olha a entressola muito grossa. E essa combinação de cor ficou muito legal. Vou ligar o flash aqui, ó. Aqui, galera, é refletível. E aqui na parte de trás no puxador. Essa linha da 365, todas vieram nesse formato, certo? É refletível aí na parte da frente e na parte de trás. Esse couro é muito resistente mesmo. Olha a grossura da entressola, galera. Esse solado é top demais. Batizado de Fleck 365, galera. Por quê? Pra usar 365 dias do ano. Um solado muito resistente. Uma borracha muito forte mesmo. Em questão de durabilidade. Aqui vem o Oakley. É nota mil. O puxador aqui, ó. Em malha, refletível também, como eu já mostrei. Já peço pra vocês deixar o like e seu comentário. É muito importante. Além disso, é texturizado também o solado, hein? Então, não derrapa. Show de bola. Ó, o tamanho 8,5. A palmilha, galera, ó. Toda cinza, com o logo em preto. O valor desse tênis, galera. R$ 599,90, porém, tem algumas lojas que tá vendendo por R$ 659,90. Costura dupla, como eu já disse. Bem trabalhadas as costuras. Olha, muito show de bola mesmo. Como eu disse pra vocês, essa cor aqui me agradou demais. Uma das mais bonitas aí. Até das edições limitadas. Essa aqui não é. Porém, uma cor aí que chamou muita atenção mesmo. Uma ótima saída também. Quem tiver interesse, eu disse pra vocês. Loja Overboard. Assinou no site oficial da Oakley, galera. No site oficial também da Overboard, certo? Dá um naipe. Solado dá um monstro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos aí. Obrigado por assistir o vídeo, beleza, galera? Ficar com Deus. É nóis. Ficar com Deus.